Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo esse vídeo nós vamos falar sobre as faculdades mentais um poderoso conhecimento que vai abrir sua mente para compreender o poder da mente humana se você ainda não é inscrito inscreva-se e ative o Sininho e deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas as faculdades mentais são como o nome sugere os instrumentos pelos quais e através dos quais a mente desempenha várias funções e tarefas pode ser uma surpresa para alguns mas as observações indicam que essas faculdades não são exclusivas de nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos em vez disso elas são possuídas por cada pessoa no entanto também se pode argumentar que a posse de qualquer faculdade mental ou outra pouco ou nada significa se uma pessoa desconhece sua existência ou não tem o conhecimento de como melhor empregá-las indo além e de acordo com algumas autoridades as faculdades mentais do homem estão em em sua maior parte adormecidas após sua entrada no mundo físico e a menos que sejam descobertas treinadas e desenvolvidas provavelmente permanecerão nesse estado adormecido durante a vida inteira alternativamente se alguma ou todas essas faculdades não forem desenvolvidas elas são aplicadas inconscientemente em qualquer nível que possam existir atualmente com usuário em grande parte inconsciente da possibilidade de obter melhores resultados do que ele ou ela pode estar obtendo agora dito isso ao longo dos últimos 50 a 60 anos as pessoas estão gradualmente descobrindo ou pode-se dizer redescobrindo a existência de vários seus poderes talentos e habilidades e tornando o seu negócio aprender sobre eles e como usá-los a intenção desse vídeo é clarear um pouco a sua visão sobre as faculdades mentais para que você possa ter mais clareza sobre quem você é e o que veio fazer a este mundo as faculdades mentais são percepção razão e imaginação força de vontade memória e intuição veremos cada uma dessas faculdades mentais na ordem indicada percepção uma definição de percepção do dicionário é o ato ou faculdade de aprender por meio dos dos sentidos ou da mente dito de outra forma formamos uma conclusão sobre um sujeito ou objeto seja pelas informações obtidas pelos sentidos físicos que são visão audição olfato tato e paladar ou seja pelas as ideias que formulamos sobre esse sujeito ou objeto a percepção pode ser interpretada como sendo um ponto de vista outro ponto interessante sobre o funcionamento da faculdade mental da percepção é que ela pode ser apropriadamente considerada relativa ou seja a percepção formada resultado direto de como um indivíduo por assim dizer aborda o sujeito ou objeto em questão apenas como um exemplo simples duas pessoas olhando para um copo com água até a metade a percepção de uma pessoa é que o copo está meio cheio enquanto a do outro é que está meio vazio e isso destaca um ponto muito interessante o mesmo assunto ou objeto pode parecer diferente se e quando visto de diferentes perspectivas ou pontos de vista mas de cada perspectiva ambos parecem estar corretos e e aplica-se igualmente ao mundo físico como ao mundo não físico ou seja o mundo das ideias a evidência disso pode ser claramente vista por toda parte um percebe oportunidade enquanto simultaneamente o outro percebe falta ou ausência de oportunidade um percebe segurança e proteção enquanto simultaneamente o outro percebe perigo e incerteza e assim por diante e quando tudo estiver dito e feito ambas as partes estão simplesmente usando essa faculdade mental de percepção em direções opostas pode-se também afirmar que percepção também é sinônimo de crença ou seja refere-se ao que uma pessoa percebe como uma realidade ou seja o que é considerado verdadeiro faculdade mental da razão uma definição baseada em dicionário sobre razão é formar conclusões julgamentos ou inferências de fatos ou premissas expresso de outra forma envolve escolher ou selecionar certos fatos ou premissas e usá-los para estabelecer conclusões informações julgamentos ou inferências falando de forma geral uma pessoa escolherá seus fatos ou premissas de uma das duas áreas a informações transmitidas a mente objetiva ou consciente através dos sentidos físicos ou b ideias que ela formulou e que residem em sua mente objetiva ou consciente mais uma vez falando de forma geral e especialmente neste período de tempo muitas vezes referido como a era da informação foi observado que o homem está constantemente exposto a uma miríade de informações de inúmeras fontes e a naturalmente ocasiões em que uma pessoa encontra-se exposta a várias ideias conceitos e sugestões que na investigação e comparação entram em conflito entre si a psicologia e os estudos afins nos dizem claramente que é muito difícil se não simplesmente impossível para qualquer pessoa manter duas ou mais ideias conflitantes em sua mente ao mesmo tempo e ser capaz de operar ou funcionar de qualquer maneira eficaz porque elas estão operando a partir de um estado que é apropriadamente descrito como confusão desordem ou caos felizmente uma pessoa não precisa entreter o estado de confusão porque pode empregar a faculdade mental da razão como um filtro e portanto mesmo que não bloqueie completamente todas as informações consideradas indesejadas pode efetivamente escolher a informação que residirá em sua mente consciente de fato as observações indicam que existem dois modos de razão que estão associados ao modo como a mente funciona a saber a mente subconsciente opera apenas pelo raciocínio dedutivo enquanto a mente consciente a mente opera tanto com o raciocínio dedutivo quanto com o que é chamado de raciocínio indutivo mas não nos aprofundaremos nos modos de raciocínio neste vídeo faculdade mental da imaginação imaginação ou visualização pode ser definida simplesmente como a formação de imagens mentais tem sido deduzido e geralmente aceito que sempre que uma pessoa forma um pensamento ou uma ideia em sua mente ela está realmente formando uma imagem que corresponde ou combina com o pensamento ou ideia em particular por exemplo se uma pessoa pensa em um animal digamos um cão ela não pensa particularmente na palavra cão ela quase invariavelmente forma uma imagem de um cão seja um cão que elas encontraram em algum momento anterior um cão visto apenas como uma figura em um livro etc em termos de como a mente funciona o emprego adequado da faculdade mental da imaginação confere clareza ao pensamento ou ideia que está sendo formada assim o pensador é capaz de expressar sua ideia o que é claramente para si mesmo ou para os outros se assim o desejar além disso no que diz respeito ao uso de suas faculdades mentais para ajudá-los a atingir algum objetivo pode-se propor que uma imagem mental claramente definida impressa na mente subconsciente é muito mais suscetível de levar a criação de circunstâncias condições correspondentes do que uma imagem mental indistinta ou constantemente variável ou flutuante e é bom que outra das faculdades mentais do homem quando compreendida e corretamente empregada seja capaz de manter uma imagem mental clara de modo que o processo criativo que em última análise cria as condições correspondentes pode concluir seu trabalho em um período de tempo relativamente curto essa faculdade mental particular é conhecida como força de vontade a faculdade mental da força de vontade como mencionado brevemente o uso adequado da faculdade mental da força de vontade é por assim dizer manter uma determinada imagem mental fixa na mente houve um tempo em que se formou a concepção errônea e essa concepção ainda pode estar presente em algumas áreas de que o emprego da força de vontade envolve o exercício de uma força tremenda acompanhada de esforço ou tensão mas isso foi provado que o emprego adequado da força de vontade não requer absolutamente nenhum esforço ou tensão em vez disso pode-se considerar parafraseando as palavras de uma autoridade no assunto que é preciso manter uma determinada calma estado mental pacífico assim mantendo a imagem clara em sua mente também vale a pena mencionar que o bom emprego desta faculdade mental pode ser comparado a tomar uma decisão o assunto da decisão não está sendo abordado aqui especificamente mas quando uma pessoa realmente compreende o que é uma decisão ela perceberá que se ou quando uma decisão for tomada corretamente ela é feita uma vez e poderia ser considerado absolutamente o mesmo no que diz respeito ao o emprego da força de vontade lembre-se manter uma determinada imagem mental fixa na mente não por esforço mas em um estado mental pacífico e relaxado a faculdade mental da memória uma definição de memória a capacidade a capacidade mental ou faculdade de reter e reviver fatos eventos impressões etc ou de recordar ou reconhecer experiências anteriores os fatos acontecimentos impressões experiências etc podem ser geralmente resumidos pelo termo a informação nos últimos dez anos ou mais vários estudos foram realizados para verificar a capacidade do cérebro humano de armazenar e reter informações parece que nenhum valor quantitativo definido da capacidade de armazenamento principalmente porque o homem ainda não pode reivindicar saber tudo o que há para saber sobre o cérebro deve-se notar também que quaisquer estimativas da capacidade de armazenamento de informações relacionadas ao cérebro são julgadas do ponto de vista físico e não há nada inerentemente errado em fazer isso no entanto se o assunto for abordado do ponto de vista metafísico algo bastante significativo vem à torna a abordagem metafísica geralmente assume a posição de que a mente humana não é o cérebro humano também que a mente não reside dentro do cérebro em vez disso o cérebro é um instrumento primário através do qual a mente opera a faculdade mental da intuição o significado de intuição é a percepção direta da verdade fato etc independente de qualquer processo de raciocínio expressa de outra forma a intuição é a percepção e o reconhecimento de alguma condição ou ocorrência particular onde tal percepção e reconhecimento transparecem aparentemente com pouco ou nenhum envolvimento dos sentidos físicos do indivíduo a intuição uma forma de conhecimento que aparece na consciência sem deliberação óbvia não é mágica mas sim uma faculdade mental na qual os palpites são gerados pela mente subconsciente que vasculha rapidamente a experiência passada e o conhecimento cumulativo a intuição tende a surgir de forma holística e rápida sem a consciência do processamento mental subjacente da informação os cientistas demonstraram repetidamente como as informações podem ser registradas no cérebro sem percepção consciente e influenciar positivamente a tomada de decisões e outros comportamentos a verdade a verdade é que a intuição é um fator mental podemos definir intuição como uma ideia instantânea ou uma resposta imediata que recebemos sem sequer pensar nisso como mencionado antes um significado claro sobre intuição é a percepção direta da verdade fato etc independente de qualquer processo de raciocínio para fins de introdução sobre as faculdades mentais este é o conteúdo de hoje se você gostou deixa aqui o seu like se inscreve no canal e ativa o seninho e compartilha com amigos e familiares e deixa aqui o seu comentário qual das seis faculdades mentais você gostaria de se aprofundar aqui é milton viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto